Um dia desses eu estava zapeando pelo YouTube e caí num desses cortes de podcast que era o podcast Ciência Sem Fim do Sérgio Sacani. Ele estava entrevistando o guitarrista Kiko Loureiro e eles estavam conversando sobre os harmônicos, a série harmônica e o Kiko estava mostrando na guitarra enquanto conversava sobre música e o Sérgio Sacani estava se mostrando super interessado. Eu achei super legais os exemplos que o Kiko usou e infelizmente como o podcast vai mudando o papo ele só conseguiu mostrar até o quarto harmônico da corda, o harmônico da terça. A minha ideia no vídeo de hoje é continuar isso e ver até onde eu consigo chegar. Eu não tenho uma guitarra com distorção, mas eu tenho um contrabaixo acústico e um arco. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal te ajuda a tocar contrabaixo acústico melhor. Hoje eu vou tentar tocar a série harmônica, ver até onde eu chego na série harmônica. Se você tem um instrumento em casa, tenta achar a série harmônica no teu instrumento também. O contrabaixo acústico tem quatro cordas e cada uma dessas cordas está afinada numa nota diferente. Essa primeira corda aqui a gente chama de corda Sol, porque ela está afinada na nota Sol. Para o exercício aqui da série harmônica a gente vai chamar essa nota de nota fundamental. Quando uma corda vibra, ela pode vibrar de uma maneira regular, numa espécie de movimento de semicírculo para um lado e para o outro. Mas como você pode ver nesse gráfico aqui, ela também vibra de maneiras irregulares. Existem alguns pontos que a gente vai chamar de nós, onde a corda se encontra. Eu consigo, através da técnica aqui que eu consigo tocar com arco, isolar ou deixar mais alto. Isolar eu nunca vou conseguir, mas deixar mais forte e mais fácil de se ouvir esses harmônicos. Quando eu encosto o meu dedo, sem apertar a corda, em cima desses nós. E é aí que eu vou tentar tirar esses harmônicos para mostrar para vocês. O primeiro harmônico que a gente tem, é o harmônico do meio da corda. Quando a gente divide a corda exatamente na metade. Essa corda do contrabaixo aqui, desde aqui do início da pestana, até o final do cavalete, até esse ponto, tem 104 centímetros. A metade seria 52. E se eu deixar o meu dedo em cima da metade da corda e tocar, a gente vai ter essa nota. Esse é o primeiro harmônico. A gente chama esse harmônico, do harmônico da oitava. Se a corda sol, vamos dizer que ela vibrasse 100 vezes por segundo. Essa nota aqui, soa 200 vezes por segundo. Ela soa o dobro da velocidade. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre as vibrações por segundo, eu já fiz um vídeo sobre isso, em que eu falo sobre o que é o hertz. Você pode clicar nesse vídeo e ir lá assistir. Essa coisa da oitava, da vibração seu dobro de vezes, ela está tão consonante na nossa cultura, a gente acha que é tão consonante, que a gente acaba dando o mesmo nome. Ou seja, essa nota sol. E essa nota aqui também vai ser nota sol. Próximo passo agora, seria dividir a corda em três partes. O um terço da corda está aqui. E o outro, um terço. Mas essas notas que eu acabei de tocar, essas duas notas que são a mesma nota, elas não são mais o dobro da vibração da corda da nota fundamental. Essa nota agora é a quinta do sol, é a nota ré. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo dessa relação de fundamental e quinta, que é super importante para o contrabaixo, para o baixo elétrico, que é o baixo alternado. Se você quer aprender o que é o baixo alternado e por que essa relação é tão importante, clica no card e assiste esse vídeo também. Mas antes de passar para o próximo harmônico da corda, eu queria falar rapidinho da escala pentatônica. Se a gente tem o sol e a quinta do sol, aí a gente tem um ré. Depois o ré e a quinta do ré. Agora a gente tem um lá. O lá e a quinta do lá, um mi. O mi e a quinta do mi, um si. Se eu tocar sempre a quinta, da quinta, da quinta, a partir do sol, eu vou chegar nessas cinco notas aqui. Tocando desse jeito não parece uma escala, mas se eu colocar elas todas dentro de uma mesma oitava, já vai soar assim. Essa escala que eu toquei agora é a escala pentatônica. E a escala pentatônica é uma escala que está presente em quase todas as culturas no mundo, desde a música chinesa até o blues. Sérgio Sacani, eu não sei se você está assistindo esse vídeo aqui, mas eu acho que só essa explicação da escala pentatônica já vale um like. Se você não é o Sacani e está gostando desse vídeo aqui, eu te convido a clicar em curtir e a compartilhar ele com alguém. Você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, quando eu botar vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Seguindo essa lógica de dividir a corda em mais e mais partes, agora a gente vai tocar o um quarto da corda, que é essa nota aqui. O segundo quarto da corda está aqui. Soou a mesma nota que a gente tocou lá no início. Isso porque dois quartos é igual um meio. Percebeu? Tem uma relação aí. O um quarto é a metade do um meio. Ou seja, essa nota que eu toquei aqui, ela é a oitava dessa nota, que é, é claro, a oitava da nota fundamental. Então, eu tenho mais uma vez uma nota Sol. E faltou, é claro, tocar o outro um quarto aqui. A gente pode dizer, seguindo aquele exemplo da 100 vezes por segundo, que não é, na verdade, quantas vezes a nota Sol soa. É um número diferente, mas eu falei 100 para a gente calcular mais fácil. Essa nota soaria 400 vezes por segundo. Dividindo a corda mais uma vez, agora a gente tem o um quinto. E o um quinto da corda está aqui. O próximo um quinto. Mais um quinto. Mais um quinto. Essa nota é uma nota nova. Ela não tem nenhuma conexão com as outras. E o Kiko chegou a falar dessa nota no podcast, na verdade foi a última nota que ele falou, que é a terça. A gente teve uma oitava de Sol para Sol, uma quinta de Sol para Ré, uma quarta de Ré para Sol, e agora uma terça maior de Sol para Si. Essa nota é super importante também para a nossa música, mas não vou falar muito agora, porque eu só quero tocar os harmônicos. E o próximo harmônico é o do um sexto da corda, que está aqui. Depois o dois sextos. Viu? Eu repeti uma nota que a gente já tocou, porque dois sextos é igual um terço. Essa nota aqui é o dobro dessa aqui, a oitava dessa aqui. Essa nota é a nota Ré, essa também vai ser a nota Ré, e ela também vai vibrar o dobro de vezes que é essa nota Ré aqui. Se eu for tocar agora mais um sexto, eu vou chegar no três sextos, que é a mesma coisa que o um meio. E aí, como essa nota aqui é mais forte, a gente acaba ouvindo mais o Sol do que aquele Ré. Mais um, quatro sextos, seria a mesma coisa que tocar dois terços. E os cinco sextos, aí sim, mais uma vez, agora a nota aguda. A distância entre esse Si e esse Ré agora é de uma terça menor. E a próxima nota, a do um sétimo da corda, vai ser mais uma terça menor. E agora a gente tem uma nota nova, que é a nota Fá. E o um sétimo aqui, tem mais um sétimo aqui, depois, três sétimos, quatro sétimos, mais os cinco sétimos, e seis sétimos. Todos esses lugares têm a nota Fá. Dividindo agora mais uma vez, a gente tem o um oitavo. E se você é bom de matemática, você já reparou que a gente tem o um oitavo, que é o dobro do um quarto, que é o dobro do um meio, que é a nossa nota fundamental. Então a gente vai ter mais uma vez o Sol. E entre o Fá, o harmônico do um sétimo, e o Sol, o harmônico do um oitavo, a gente tem uma segunda maior. Uma coisa é que agora a gente já consegue tocar o arpejo dominante de Sol, sete, com oitava. Essa é a nota Sol. Então nós temos o harmônico do um oitavo, o dois oitavos, que é o um quarto, três oitavos, quatro oitavos é um meio, cinco oitavos, seis oitavos, que é o três quartos, e mais um, mais um oitavo, sete oitavos aqui. Todos esses são a nota Sol. Seguindo essa lógica de dividir, ainda mais a corda, a gente tem agora o um nono da corda. E a nota do um nono da corda está mais uma vez uma segunda maior de distância para a nota anterior. A nota anterior era a nota Sol, e agora a gente tem a nota Lá. Essa aqui é a nota Sol, e essa nota Lá. Nós temos essa nota aqui, do um nono, dois nonos aqui, três nonos seria a mesma coisa que um terço, aí é outra nota. Depois, mais um nono, mais um nono, agora mais uma vez, o seis nonos, que aí não é a nota que a gente está procurando, mais um nono, e o último está aqui. O um décimo da corda está relacionado ao um quinto da corda, ele é o dobro do um quinto da corda. O um quinto da corda era a nota Si, e agora a gente tem mais uma vez uma nota Si. Isso significa que entre Lá, esse harmônico do um nono, e o harmônico do um décimo, o Si tem mais uma vez uma segunda maior. Então a gente tem um décimo, dois décimos é a mesma coisa que um quinto, três décimos, quatro décimos, que é a mesma coisa que dois quintos, aí cinco décimos é a mesma coisa que um meio, já é outra nota. Depois o seis décimos, que é a mesma coisa que três quintos, e aí sete décimos, oito décimos, vai ser a mesma coisa que quatro quintos, e mais uma vez o último nove décimos. Continuando, dividindo a corda em onze partes, a gente começou com uma oitava, depois uma quinta, uma quarta, uma terça maior, duas terças menores, e agora várias segundas maiores. Cada vez os intervalos estão ficando mais espremidos. Essa nota, ela está entre uma segunda maior e uma segunda menor, de distância para a nota anterior. A gente tinha um si, e essa próxima nota não é um dó, é mais alto que um dó, e não é um dó sustenido, é mais baixo que um dó sustenido. Está entre um dó e um dó sustenido. Posso tentar encontrar essa nota do dó quase sustenido, mas tem uma questão física agora e técnica, que é, os nós, que a gente falou lá no início do vídeo, estão começando a ficar cada vez mais próximos. É mais difícil de eu conseguir deixar o meu dedo exatamente em cima deles, o dedo acaba esbarrando num nó ou no outro e soam outras notas. Vou tentar isolar aqui, buscar junto com vocês. Então, dó sustenido, quase sustenido, né? Ah, aqui não estou encontrando. Peraí, deixa eu voltar no... Achei aqui também. A próxima nota está quase que um semitom. A próxima é dividir a corda em um doze avos, que é o dobro de um sexto, que é o dobro de um terço. Então, é mais uma vez essa nota do um terço, que é o ré, só que uma oitava acima, duas oitavas acima do caso, desse ré aqui. E o um doze avos da corda está nessa nota aqui. Poderia também achar ela aqui em cima, mas é difícil. A série harmônica geralmente é apresentada nos livros para a gente até a décima quinta nota, décima sexta nota. Eu vou tentar continuar, mas, como falei para vocês, cada vez agora os intervalos estão ficando mais próximos. A próxima nota também está um semitom desafinado. Agora ela é um semitom alto, seria quase como se fosse um mi bemol alto. Essa é a nota do um treze avos da corda. A nota do um quatorze avos da corda, ela é o dobro do um sétimo. Lembra do um sétimo, que é o fá. Então a gente tem mais uma vez um fá. E o um quinze avos agora é algo entre um fá e um sol. Porque o um dezesseis avos vai ser um sol novamente. E o um quinze avos vai ser então um fá sustenido, algo próximo de um fá sustenido. Então esse é o nosso quatorze avos da corda, o fá. o nosso fá sustenido um quinze avos e um dezesseis avos do sol. A gente atribui essa lógica, essa descoberta ou essa classificação das notas ao Pitágoras, lá da Grécia Antiga. Uma coisa que o Kiko falou no podcast e que eu acho que vale a pena falar aqui de novo é que quando eu toco a corda sol solta, todos esses harmônicos e os harmônicos que continuam, porque a gente ainda pode dividir a corda em um dezessete avos, um dezoito avos e daí por diante, só que cada vez o intervalo fica mais difícil de ouvir, a soma desses harmônicos, a soma desses sons, eles contribuem para o timbre, do que a gente chama de timbre do instrumento, que é a cor do som. Inclusive se diz aí, eu não sei se é verdade, que o oboé é o instrumento que dá a nota lá para a orquestra, porque ele é o instrumento que tem menos harmônicos. O contrabaixo está no extremo oposto desse espectro, o contrabaixo talvez seja o instrumento com mais harmônicos da orquestra, como você pode ver aqui, eu consegui isolar bastante coisa, mostrar bastante os harmônicos. Inclusive tem um livro de um brasileiro, José Miguel Wisnik, que chama O Som e o Sentido. Esse livro vinha com uma fita cassete para você ouvir os exemplos ali, é um livro super legal, recomendo para todo mundo, é um livro em português, super acessível, e o José Miguel Wisnik usa um contrabaixo quando ele fala no capítulo sobre os harmônicos. Ele usa o contrabaixo para mostrar esses harmônicos. E um recado final, se você está interessado em aprender esse instrumento aqui, contrabaixo acústico, eu abri vagas novas para alunos na modalidade online. É só entrar em contato comigo através de alexandripiazza contrabaixista arroba gmail.com Vai ser um prazer, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar nessa caminhada. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste daquele vídeo que eu falo sobre o hertz, o que é o hertz e por que a gente afina em 440 na música pop e às vezes 442 na música de orquestra. Valeu pessoal e bons estudos!